Eu não te conheço, talvez você também não me conheça, mas se você caiu nesse vídeo e você abriu ele, é porque você precisa ouvir essa mensagem e tudo que ele tem pra ele dizer. Poucas pessoas sabem, mas eu tenho um estado emocional constante, eu posso estar num dia muito feliz dançando no Instagram, super feliz de verdade e no outro dia tá super triste ou pra baixo, alguma coisa mudar o meu humor e me desestabilizar completamente. Isso aconteceu segunda-feira, aconteceu uma situação que me desestabilizou muito, eu estava super feliz pra gravar um vídeo das enquetes, acabou que eu não gravei e veio aquele aperto no coração, sabe, de nossa, de novo isso, eu preciso resolver minha vida, eu preciso resolver essa situação e eu sempre ficava naquela, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta, porque enquanto a resposta não vem, ficam só dúvidas. E aí eu estava deitada na cama, desisti de tudo que eu tinha que fazer no dia e aí chegou uma resposta no e-mail, mas ainda não era a resposta que eu precisava, eu agradeci muito a Deus, fiquei muito feliz porque era uma oportunidade incrível, mas ainda não era a resposta que eu estava tanto esperando. Agradeci a Deus e continuei na minha ali, vendo Instagram e tudo mais. E nessas horas que eu fico pensando como que o Instagram, ele pode ser uma coisa incrível e uma coisa que pode te derrubar, porque se você não tá com a energia boa e você fica no Instagram, vendo a vida dos outros, a vida deles pode atrapalhar a sua porque você se sente inferior, você se sente inútil, você sente que nada com você dá certo, você começa a se perguntar por que comigo, por que não comigo, por que tá tudo errado na minha vida. Mas quando você tá bem, aquilo ali é só o Instagram. Então já fica esse conselho, se você não estiver bem, não veja o Instagram, porque pode te atrapalhar muito mais. E aí nesse dia chegou a notícia que eu esperava e não tava esperando que chegasse nesse dia. E na mesma hora, eu fiquei tão leve, eu fiquei tão feliz, eu dei um pulo da cama e comecei a chorar. Do nada, eu comecei a chorar, 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 eu nem tava com vontade de chorar. E aí eu percebi, gente, por que que eu tô chorando? E não era um choro de tristeza, era um choro de alívio, um choro de certeza, um choro de acalanto, um choro de abraço, um choro de acolhimento. E era um choro de certeza e de confiança, de que tudo ia dar certo. Porque essa notícia tinha a ver com uma decisão que eu tinha que tomar. E até então, quando você quer tomar uma decisão e você não tem certeza, não tome. Porque quando a vontade de Deus tá no seu coração, ele não te deixa com dúvidas. Você tem certeza na hora. Então se você ainda tá em dúvida, porque não é o momento de você fazer o que você tá pensando, de tomar a decisão que você tá pensando em tomar, de... enfim. Você vai ter certeza quando for a hora. E... Eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu tava esperando há muito tempo, que eu precisava muito disso. Pra poder respirar, sabe? Pra poder... Entender que tudo bem, vai ficar bem. Que agora vai. E é engraçado como até horas antes eu tava completamente em dúvida se era isso mesmo, se era, se, sabe, é isso mesmo. E aí quando chegou essa notícia que era o que eu precisava, que era tipo assim, ah, se isso acontecer, isso vai acontecer. Eu fiquei tão calma, tão serena, com tanta certeza, porque eu sabia que era uma resposta. Você vai saber quando é uma resposta. E aí eu fiquei bem, fiquei na minha, curtindo a minha vibe. E aí no dia seguinte, eu gravei o vídeo das inquéries com energia lá em cima, super feliz, super ultraestral. E é por isso que vocês viram aquele vídeo e me sentiram diferente, me sentiram mais íntima de vocês, mais próxima, porque eu gravei realmente com o máximo de felicidade. Eu dei o meu melhor naquele vídeo porque eu tava muito feliz. E eu gravei como se eu estivesse gravando pra uma amiga. Por isso que vocês se sentiram mais íntimas naquele vídeo. Eu gravei sem me preocupar com o tamanho de vídeo, com parte técnica de vídeo. Eu gravei do meu coração, assim. Eu gravei feliz porque eu amo o que eu faço. E eu consigo perceber todos os vídeos que eu gravo assim, que eu gravo com a felicidade, com certeza de Deus no coração. Todos os vídeos, vocês são tocados, vocês percebem o quanto que esse vídeo é diferente, seja um vídeo de cabelo ou um vídeo falando sobre a minha vida. E é muito fácil a gente falar que seja grato pelo dia de hoje, seja grato pelo céu azul. Quando tá tudo lindo, tudo incrível, ser grato é muito fácil. Não é mérito tudo em um. Você ser hashtag gratidão, hashtag Deus é top no Instagram, quando tá tudo indo bem. A sua gratidão, a sua fé realmente é testada, quando tá tudo indo mal, quando você não tem certeza de nada, quando você se sente perdido, quando você se sente sem ira nem beira, sem saber pra onde você vai, quando você acha que você perdeu tudo. Ser grato de verdade é você saber que o mundo pode estar desabando lá fora, mas ele tá com você, porque ele não te abandona. E na quarta-feira eu viajei pra um trabalho e eu sempre vou escutando uma música no voo. E esse CD que eu escutei, eu já tinha escutado antes. Só que nesse dia ele fez um sentido tão maior pra mim, eu fui chorando o voo inteiro e aí tudo parecia que fazia sentido. O céu tava super escuro, como se fosse um momento de tristeza, um momento de angústia. E conforme a música ia passando, o céu foi clareando e foi ficando um sol. Sério, sabe quando você se conecta com a energia maior e você consegue relaxar? Sabe, a sensação de você, sabe quando você cai no colo dos seus pais, no colo de alguém que você ama, no colo de alguém que você confia? Essa era a sensação. E muita gente tem medo de orar e de pedir a Deus as coisas, porque acha que tem que ser perfeito, não pode ter pecados, tem que ser tudo formal. E não, cara. Deus é um ser incrível, que ele só quer que você abra a boca e fale com ele. Ele não vai invadir a sua vida, ele só quer uma oportunidade pra ele mostrar que ele é o seu melhor amigo. e eu vou deixar o CD aqui embaixo pra vocês, pra que vocês ouçam na ordem. Tem que ouvir na ordem, porque o CD só faz sentido se você escuta nessa ordem. E eu queria lhe fazer um convite. Ouça esse CD declamando o que ele diz. Leia a letra, ore, ouça cada palavra, porque é uma oração que você faz do seu coração. Quando você realmente escuta de fone de ouvido, ele só sabe quando você entra nessa conexão. é louco, assim, porque Deus é top. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que ontem foi um dia inesquecível. Além de tudo que eu já vinha passando, a confirmação que eu recebi, o trabalho que eu fiz ontem, que era uma coisa que Deus me honrou muito. Porque pra muitas pessoas, pode ser só um trabalho, mas durante muito tempo, eu perdi muitos trabalhos só por morar em Salvador e não ser do Rio São Paulo. E ontem eu fui e voltei pra gravar, porque o meu trabalho era importante, porque o meu propósito, aquilo que eu faço era importante pra aquele trabalho, pra aquela campanha. Então valia a pena que a empresa pagasse a minha passagem, a minha hospedagem, o que fosse, pra ir e voltar. E eu sempre sonhei com isso, porque não é dizer ah, eu sou a melhor zona. É você ver o seu trabalho reconhecido, porque não importa onde você esteja, você vai ser chamado, você... Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, pra você estar lá na hora que tem que estar. E eu sempre sonhei com isso. E é engraçado como às vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem, e vai vivendo a vida como se tivesse, sabe? Ah, quando tal coisa acontecer, eu faço tal coisa. E aí você vai vivendo e não vai prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. e não são viagens, não são carros, não são amigos, não são festas, não são amizades verdadeiras. Nada disso vai lhe dar o que você tanto sente aqui no seu coração que está lhe angustiando. Só ele. Sinto lhe dizer, mas nada disso. Nada. Eu já tive tudo isso. E isso te faz feliz. Não sou hipócrita dizer que viajar não te faz feliz, mas se você não estiver bem no seu íntimo, vai ser só mais uma viagem, só mais uma oportunidade, só mais um amigo. Essa música pra mim é muito forte e sempre que eu escuto ela com todo o meu coração de olhos fechados, ela toca muito em mim, porque ela diz muito sobre quem eu sou, sobre quem eu quero ser, e eu não sei pelo que você está passando, mas eu tenho certeza que se você entregar, acreditar e confiar, a resposta vai chegar nos próximos dias. Eu não sou uma profeta, eu não sou nada. Eu só sei que ele tem um propósito muito maior na vida de todo mundo. e eu sei que esse vídeo, ele vai tocar quem precisa ser tocado. E quem precisa receber esse vídeo, vai receber. Isso é uma certeza que eu tenho, porque esse vídeo não é meu, esse vídeo não é pra mim. Esse vídeo é nosso, esse vídeo é dele, e durante muito tempo eu tive vergonha de falar sobre isso, de abrir meu coração, de chorar na frente da câmera, de falar sobre as coisas que eu acredito. e eu não tenho mais vergonha. E... É bonito, sabe? Quando a certeza que eu tenho de que tudo vai ficar bem, porque ele me dá essa certeza de que eu preciso falar algumas coisas. Esse tipo de vídeo, eu não crio roteiro pra dizer coisas bonitas. Eu só abro meu coração e vou falar aquilo que eu tenho que falar e não me importo o tamanho que esse vídeo vai ficar. Quem precisa ser tocado vai ver até o final. E eu queria muito que você acreditasse que tudo vai ficar bem. Que as coisas vão dar certo. Fazer por ti, que eu te ajudarei. Porque às vezes o povo acha que vai ficar tudo bem, né? Então deixa lá, na mão de Deus, entreguei e deixa lá. Não, a gente tem que fazer o nosso caminho também. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado ou pelo menos te confortado e dado um acalento no seu coração. Não sei o que você está passando, mas eu espero mesmo que tenha ajudado. Deus abençoe vocês e muito, muito, muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final, por estar aqui no canal, por ver meus vídeos, por fazer a minha vida muito mais feliz, porque eu sou muito grata por todo mundo que assiste meus vídeos e que me doa um pouco do seu tempo tão precioso para reconhecer o meu trabalho e valorizar tudo aquilo que eu faço. Que eu faço com o coração, com o amor. Eu amo isso que eu faço. Eu sou muito feliz por ter essa oportunidade. É isso. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.